Uma das soluções que é dada pela IETF é a criptografia do DNS, naturalmente utilizando um certificado do tipo TLS ou SSL. Vamos lá, você tem que entender que quando você realiza a leitura de uma documentação não hacker, eles vão se preocupar com o hacker, mas eles não compreendem que o verdadeiro problema são governos. Por que eu estou falando sobre isso? Durante toda a sua leitura de documentos não hacker, você vai ver um problema clássico do DNS, e é quando o hacker realiza um man in the middle, e aí ele consegue, naturalmente, redirecionar as conexões para uma máquina que não é a máquina oficial daquele serviço. Então imagine que, vamos pegar um banco brasileiro, Banco do Brasil, imagine que fosse possível fazer uma tela fake e redirecionar as conexões de metade dos brasileiros que têm conta no Banco do Brasil, para aquele site fake. O que seria feito em uma hora? O estrago que seria feito em uma hora? Então é natural que o problema que a IETF trabalha e relata é, na verdade, um man in the middle. Mas eu vejo que o governo pode ser um man in the middle. Imagine que agora você está acessando um site chamado Breach's Forum. E aí, naturalmente, é natural que o governo pode interceptar e mandar isso para um site fake. E aí, quando você acessar o site fake, você acaba deixando rastros. Então veja, falar de DNS criptado é, na verdade, mais do que ter a certeza que você está acessando o serviço correto. É você garantir que vai sobreviver. Porque governos tendem a ser ditatoriais e governos ditatoriais costumam matar a população, se é que você me entende. Então é muito importante a questão do IETF trabalhar com TLS ou com HTTPS, que é algo que vamos ver ainda. Vou lhes ensinar a instalar o DNS Encrypt também. E também vou lhes ensinar a fazer todas essas traduções de domínios utilizando um SOC Stink. Bom, existem outras soluções, segundo a IETF. DNS Curve, DNS Script, que vamos falar. O DNS Confidencial e o DNS com UDP. E é natural que você, naturalmente, vai acessar os conteúdos, os links para essas documentações da IETF, lá no meu livro Hacker, que está aí na descrição. É só você clicar e começar a ler. Certo? Bom, vamos lá. Vamos falar agora sobre DNS, tá? Com o TLS. O padrão, o DNS, né, que deseja privacidade, DNS, tá? Por exemplo, um cliente, o DNS quer que é privacidade, DNS, vai trabalhar com uma das soluções, tá? TLS ou HTTPS. E essas consultas do TLS serão realizadas, então, com uma conexão TCP, camada 4, do modelo OSE, na porta 853. Veja que interessante, meu amigo. A porta 53 não pode ser utilizado com TLS. TLS é um protocolo de criptografia. Então, temos, né, DNS na camada de aplicação. Nós temos o TCP no lugar do UDP, porque um DNS sem nenhum tipo de privacidade, ele utiliza-se do UDP, na camada de transporte. No caso, deste DNS, nós vamos usar o TCP na camada de transporte. O TCP, então, ele é necessário, pois o TLS vai ter que sincronizar uma sessão. O que nós temos entre o DNS e o TCP é o TLS. Então, é o TLS que requer o TCP. Embora eu já tenha encontrado documentações, isso até já me confundiu algumas vezes, que o DNS sobre o TLS ocorre sobre o UDP também, embora o TLS vá exigir um TCP para se manter a sessão. Bom, então, pode ser que você um dia encontre uma documentação falando de UDP também. Tá, mas todas as documentações oficiais que eu encontro são relacionadas a TCP. E segundo o livro de redes de computadores do autor Tannibal, é TCP para ter um TLS. E a porta é a 853, diferente da 53. Você nunca pode misturar as portas. Ou seja, você nunca pode pôr um DNS com TLS na porta 53. Isso é um erro grave, segundo a IETF. Não tá no livro do Tannibal. Bom, vamos lá. Por que o Tannibal não tem DNS em clipe? Porque na década de 90, quando o livro do Tannibal recebeu as últimas pixeladas, isso não era um assunto. Isso não era um problema, né? Nós temos um problema moderno. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho o exemplo de um DNS comum. Então, na visão dele, um hacker malvadão vestindo um capuz. Eu estou de gorro hoje. Não tô de capuz. Ele vai ali interceptar uma requisição a um resolver e vai dar uma resposta errada para você. O que vai fazer com que o seu computador se conecte a um servidor errado e que, naturalmente, vá expor você. Isso, na verdade, eu vejo mais como um governo. Governos são piores do que o pior tipo de quadrilha, ou máfia, ou assassino que você imaginar. Afinal, o governo não é tudo isso. Bom, então vamos lá. Lembre-se, o governo é um grande leviatã. Ele é um monstro gigantesco. Não dá para vencer isso sozinho. Bom, já vamos imaginar, então. Estou usando imagens de documentos oficiais. A Cloudflare não ia colocar governos ali na jogada. Mas a Cloudflare... Galera, a Cloudflare, embora tenha ferramentas anti-hackers, ela é uma empresa e organização que luta para algum tipo de privacidade do usuário. É sério. Não estou brincando. Pode pesquisar. Bom, já na imagem embaixo, eu tenho o quê? Uma criptografia sendo realizada sobre o tráfego. E eu não consigo, naturalmente, eu, hacker, fazer o quê? Um man in the middle ali. É muito difícil eu conseguir fazer uma maldade ali entre você e o resolver. Bom, é natural que eu posso ser o resolver. Mas isso é um outro assunto que eu tenho que falar em outro momento. Eu posso ser o seu resolver. É muito fácil hoje você ser um resolver, tá, galera? Bom, uma vez que o cliente DNS consegue se conectar via... Olha só, tem um erro aqui, tá? TCP na porta DNS, sobre o TLS. Ele prossegue com o handshake TCP e depois o TLS. Veja que eu errei ali, né? Olha só que interessante. Para que seja feito a essa criptografia, eu preciso do TLS. O TLS vai requisitar um TCP, conforme eu já falei para você. O TCP exige um handshake de três vias, descrito por Tom Lisson em 1970 ou 80. Esqueci agora, tá? E esse handshake de três vias, ele é importante para o início da conexão. Lógico que inventaram depois o TCP transacional para resolver o problema gerado pelo uso do handshake de três vias. Tudo isso está no capítulo de camada de transporte do livro do TANNBALL, tá, de redes de computadores. Bom, depois então que é estabelecido uma conexão TCP, tem um erro no slide, tá? E ocorre um handshake TCP de três vias, mais do futuro transacional. Eu ainda tenho um handshake do TLS. Eu ainda tenho um handshake do TLS. Então, aí, eu tenho a troca de certificado nesse handshake do TLS, os parâmetros de criptografia, vamos chamar assim. Depois eu tenho a requisição do TLS acontecendo. Ah, é bem pesado, hein? Então, vamos lá. Então, após a conclusão dessa negociação, é que será criptografado, e aí o TNS vai estar criptografado e você não vai estar ali sujeito a governos. Bom, mas, se você se conecta em DNS do seu país, ou você se conecta em DNS de prestadoras de serviço, de telefonia, cara, você está muito fodido. Você está muito, muito na bosta. Sério mesmo, tá? O que acontece? O governo pode ser o resolver da história. Bom, então, pensando nisso, você tem que escolher um resolver público. Não com resolver desses de operadora ou privado, tá? Bom, nós temos a Quad9, mas a Quad9 vem sendo muito lenta e me dando problemas. Uma outra, e é ali muito próxima da Quad9 com relação à privacidade, é a Cloudflare. É lógico, gente, você está usando VPN porque eu lhe ensino a usar uma VPN de graça no curso, né? Você está usando o Tor porque o seu Tor está configurado para excluir os 14 óleos, entre outros países a mais que eu adicionei. Então, você pode muito bem se conectar a Cloudflare canalizando as suas requisições por uma VPN ou pelo Tor, desde que seja bem configurado. E isso é assunto para as próximas aulas, porque eu vou mostrar para vocês, tá? Mas lembrando, se você utiliza o comando KFM, ou seja, aquela ferramentinha que eu projetei para anonimato, é natural que tudo isso já venha embutido e funcionando por reforma. Então, a Cloudflare suporta DNS sobre TLS, chamado DOt, conforme estamos explicando. Nos seguintes IPs, 11111001 na porta 853, tá? Bom, então vamos lá. Você vai se conectar ou na Quad9 ou na Cloudflare, certo? Nesses IPs da Cloudflare. Caso você queira saber quais são os IPs dos resolvos da Quad9, aí no livro vai ter lá uma lista de links para vocês acessarem. Lembre-se que esses links apontam para páginas que mudam constantemente. Bom, então vamos lá. Antes, então, da conexão ser executada, com o resolver, ele armazena uma hash e, naturalmente, ele troca uma hash chamada SPKI do cliente com o servidor. Então, essa conexão é realizada no início, então o cliente obtém a SPKI. E aí, o resolver do DNS estabelece uma conexão handshake, tá? TCP. Então, o resolver de DNS inicia o handshake de TLS. Então, nesse handshake troca-se, apresenta-se os certificados de criptografia e, depois que isso estiver ok, o TLS foi estabelecido sobre o TCP, então o resolver do DNS poderá fazer a requisição. É natural que você poderá guardar informações de criptografia para agilizar. Vamos falar sobre isso quando eu lhes explicar sobre DNS sobre HTTPS, que é o próximo vídeo. E aí, todas as conexões DNS enviadas com TLS estarão em conformidade com a IETF para DNS por TLS. Então, se você fizer isso com VPN ou com TOR, lembrando que VPN, eu ensino a ter uma VPN gratuita, tá? Ou com TOR, excluindo os 14 olhos. Cara, você, com relação a governo saber quais domínios você acessa, você está salvo. Tá? Você está bem. Você está salvo. Sobre isso, você está salvo. Então, nos próximos vídeos, eu vou, naturalmente, aprofundar um pouco mais nesses conceitos e mostrar a prática disso. E, depois, eu vou apresentar o script que eu desenvolvi. Ah, não tem que fazer isso toda vez, manualmente, e consumir muito tempo. Tá ok? E já automatizei também. Tá? Iniciar o meu Linux, monta, instala tudo esse treco aí, roda. E aí, eu só observo, e aí, depois, eu faço o que eu tenho que fazer. Então, até a próxima aula. Até mais. Tchau.